Oi gente eu tô aqui em casa vou mostrar para vocês o meu lixo porque eu fui desafiada pela rede favela sustentável para mostrar um pouco como que eu separo o meu lixo aqui em casa é para conscientizar as pessoas sobre os resíduos e sobre a importância dos catadores e as catadoras especialmente agora em tempos de pandemia e esse meu cachorro o Chico que veio falar oi e essa campanha se chama apoio um catador aí eu vou botar um link agora é com esse vídeo para vocês verem as diferentes formas que vocês podem apoiar vocês podem doar para uma vaquinha unificadora vocês podem conversar com as catadoras e os catadores da sua rua ver que apoio elas precisam se você pode ajudar registrando é enfim tá tudo aí na página apoio um catador da rede favela sustentável eu vou desafiar mais três pessoas para mostrarem também é eu quero desafiar a verônica araújo do projeto escola verde o careca do teto verde favela e a lorena portela da horta inteligente mas vou mostrar aqui não tá um pouco bagunçado mas eu eu junto tudo aqui numa um cantinho e aí depois eu separo é geralmente uma vez por semana eu saio eu vejo algumas catadoras alguns catadores aqui da rua que precisam se não também moro perto de uma com lourbe onde eu posso ir lá e separar no plástico vidro metal e papel e o chico vai falar tchau tchau gente façam seus vídeos é apoia nessa campanha tão importante tá quero ver mais vídeos beijos e aí